Chega aí no CSGO Exclusive, lá você pode usar meu código RICWTFKYT pra ganhar 5 mil coins pra dar uma brincada. Hey guys, aqui é quem fala é o RIC e bem-vindo a mais um vídeo. Bom, só você fez isso aqui dando uma vez mais um vídeozinho de Overwatch. Eu sei, atrasou normalmente, sai na sexta e está saindo no sábado, mas calma, calma que né, o barato aqui é louco. Eu tenho meus motivos pra ter atrasado, tá? E como vocês podem ver, sumiu algo aqui, né? Acho que dá pra perceber que sumiu alguma coisa. E antes que o engraçadinho venha falar, não, meu cabeleireiro não errou. Isso aqui é uma cicatriz. Mas bom galera, então atrasou aqui pra vocês mais um vídeozinho de Overwatch, que é uma série que eu adoro fazer, porque eu adoro banir cheaters. E seguinte, se você, assim como eu, gosta de banir cheaters e gosta da série de Overwatch, deixe seu like logo agora no começo, porque isso aí ajuda a entender que vocês estão gostando dessa série. E mano, se você já sabe o que é Overwatch, você pode pular pra esse tempo que tá aparecendo aí na tela. Bom, se você ficou, provavelmente você ainda não sabe, né? No Overwatch eu tenho uma demo e eu tenho que analisar se esse player tá cheatado ou se não. Ele só tá apenas jogando legit, né? Tranquilão, não tá nice. E pra você liberar o Overwatch, pra você fazer aí também, você tem que ser pelo menos ouro 1, ter 150 vitórias de competitivo e acho que tem que ter o mínimo de horas de jogo. Não sei quantas horas, tá? Mas, porra, né? Se você tiver 150 vitórias de competitivo, acho que você já deve ter as horas mínimas. Mas então chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, galera, então já estamos aqui com a demo da nossa frente e vamos analisar, né? Fazer aquela pré-análise que nós sempre fazemos, menos quando, né, o que tá no aquecimento. Mas vamos lá, ó. É round armado pra... aparentemente vai ser pras duas equipes. É, vai ser pras duas equipes. As duas equipes sem dinheiro, os CTs não compraram porque os TRs aparentemente ganharam o último round e ganharam na bala. Então não sobreveu nenhum CT, então todos eles são sem armas, né? Vamos ver aqui, o nosso suspeito tá... vamos ver o... cadê dele? Tá 11 barra 15, o time terrorista, que é o dele, tá perdendo de 5 a 13 e vamos ver no que dá, né? Bom, vamos lá. Ele tá parado, o que pode ser um sinal de que ele está ativando alguma coisa. Ou ele também pode estar, né, pedindo os ludes pra gata. É um... é um bom negócio. Será que ele vai ficar parado o round todo? Se ele ficar parado o round todo é o problema, né? Porque ele tá com os seus 4. Tá, voltou, voltou. Ou não? Tá, voltou? Voltou, não voltou? Porra, suspeito, ajuda, né? Tá, agora voltou. Não voltou. Cara, você quer ver que não vão achar o CT e vão perder o round por causa disso? Mano. Ah, ele dropou o C4 agora. Mano, se eles perderem esse round, eu já vou reportar ele por antejogo, velho. Porque era pra eles terem ganho esse round já, mano. Vamos ver. Ah... Tá. Normal, normal. Isso aí é tranquilo porque, né, o cara tava no único lugar que poderia ter... Podia ter ele no cantinho. Ou não podia, porque os caras do time dele já tinham olhado. Vamos ver ele, tá de up? Vamos ver. Ó, não acertou. Não acertou. Tá? Agora acertou. Pode ter sido um tiro cagado. Vamos, vamos aí, esse cara que tenha sido um tiro cagado. Tipo esse tiro que ele deu aí. Mas, naquele caso, pegou o tiro, né? Vamos lá. Eu acredito, tá? Eu acredito, suspeito. Eu acredito em você. Embora essas pessoas más estejam falando o contrário, eu acredito em você. Tá mirando pro fundo, tem ninguém pro fundo. Tá tranquilo, né? Aparentemente tá tranquilo. Até o momento, tá tranquilo. Vamos ver. Tá chegando ali com a C4. Vai dar uma plantadinha de C4. Planta C4, suspeito. Isso, plantou a C4, hein? Meu Deus, ele não planta a C4 como ninguém. E agora vai ficar de novo. Meu Deus, suspeito. Até o momento, eu não vou marcar nada pra ele no Overwatch, hein? Até o momento. Ele tá tendo um bunar mexendo pra cima, pra bar. Meu Deus, que confuso que tá isso. Cara, esses bunnyhop dele, não sei. Não, ele tá errando, ele tá errando o bunnyhop. Embora ele seja... Ou não, né? Não sei. Acho que ele tá errando nos bunnyhop. Então, por enquanto, por enquanto, ele tá... Por enquanto, ele é gente, né? Ainda mataram o maluco ali no final do round. Mataram o CT, ele não conseguiu guardar a arminha dele. Vamos ver, ele vai... Ó, ele tá com o spawn. Puto spawn pra pescar meio, hein? Caralho, ninguém vai passar? Tá, ele errou o tiro. Passou 3. Vamos ver. Ó, é round e é cão pros CTs, velho. Vamos ver. Deixa eu ver, ó. O suspeito já tá 13 barra 15. Ele tava negativo. Acho que ele tava 7 barra 15. Bom, o round acabou. E ele não fez nada nesse round, praticamente, né? E sim, mano, eu vou fazer cortes no vídeo. Porque nem sempre é legal, tipo, ficar assistindo o cara não fazer nada. Ó, ele errou o cara. Ele varou a porta, mas errou o cara. Tem dois alvos no time dele. Ah, não. Pera. É, tem dois alvos no time dele, né? Tem dois alvos nos dois times, na verdade. Ahn... Cara, não tem ninguém ali no fundo. O que que o cara tá tirando ali no fundo? Deixa ele passar, amigo. Ó, tem ninguém pro bunker. Ele tá mirando pro bunker. Tem ninguém. Vamos lá, ele vai subir. Entrou olhando pro bunker normal, clássico, né? Ó, já apareceu a arminha ali no canto. Atira. Atira. Nossa, suspeito. Você errou, suspeito. Errou, suspeito. Ô, suspeito. Porra. Ó, ele só tá errando os tiros, velho. Ainda bangou lá. Pegou ele. Ficou 100% cego. Agora, mano. Uh, zuniu na orelha, hein? Ô, suspeito. Nossa, que bang horrível. Vamos ver. Suspeito. Para de gastar bala à toa, suspeito. Ele sabe quando você atirou. Aí ele levanta depois que você atirou e espera você levantar de novo, né, gênio? Vamos lá. 4x3. A bomba foi implantada no bomba site B. O pessoal sabe que ele tava lá pro fundo. Ou não. Porque passou, tipo, foda-se o cara do fundo, né? Ó, pegou um dali do fundo. Ainda tem mais um ali pro meio. Ele não sabe que o cara tá ali no meio. Não deveria saber, pelo menos. É, morreu pro cara ali. Tá tranquilo. Um CT conseguiu guardar a arma. Ou dois, não sei. Vamos ver. Passou. Passou dois. Ele atirou. Não matou ninguém. Até o momento, suspeito tá ali de taço, velho. Suspeito tá ali de taço, mano. É a pior forma de abrir o... Pegou um, mas ele sabe que tem outro. Ele viu que tinha outro. Ó, o outro tá ali pra porta, suspeito. E tem um maluco aí na varanda. Cuidado aí, filhão. Ele sabe que ele pecou. Ai. Vai capturar. Pokémon gonna catch you all. Vamos lá. Agora o suspense está de AK agora tem 7, né? Vamos ver o que ele vai fazer com essa arma com calibre 7.62. Vamos ver. Ele vai fazer o One Way Small. Caralho, o cara... O cara tem uma Fire Serpent. Tá bom, né? Tá bom. Vamos lá. Essa arma, eu acho ela muito bonita. Ó, ele fez a One Way e ela caiu errada. No! No! Que bala. O pato ficou ali numa posição muito ruim pra ele. Mas... Ó. Ai. Ai, essa faca na mão. Nossa, Violeta salvou muito ele, velho. Ó, quase 70 Crier. Ele sabe disso. Ele já abasou a calça. Mano, pra mim esse cara tá legitão, mano. O máximo que ele fez foi dar um tirinho lá. Que, tipo, era no meio da Smoke Course e tal. Mas, velho. Provavelmente o cara reportou ele por causa daquele tiro. Mas depois ele não vê mais nada, tá ligado? Aquele tiro realmente deve ter sido cagada pra ele ter feito. Embora ele ter ficado um round inteiro a FK antes, né? Ai, vai encontrar o cara. Ai, matou. Mas ficou com 12 HP. Mas matou. Ficou com 12 HP? Ficou. Mas quase matou. Né? Quase não matou, do caso, né? Quase morreu. Vamos lá. O suspeito vai lá pro fundo de novo, né? Ele abriu o fundo... Ele abriu bem esse fundo dele, né? Ah, cara. Os caras vão virar a partida, velho. Ai. Ele demorou ainda. Ele colocou a mira certinha. Ah. Ele ficou em cima do fogo. Ai não, suspeito. Ai não, suspeito. Cara, tem um cara ruxando em você, suspeito. Faz isso não. É, o cara recuou. Urra, o suspeito não tem fone, pelo jeito, né? Ou, né? Tem o housing. Mas eu acho que não. Então tá, né? Ó, pra mim o suspeito tava legitão. Você acha que o suspeito não tava legit? Deixa aí nos comentários dizendo o que que você acha, né? Por que que você acha que ele não tava legit? Deixa o tempo falando em que ele não tava legit, né? Mas eu acho que o suspeito tava legit, sim, velho. No máximo ele deu aquele tirinho lá no meio da smoke lá, mas deve ter sido cagada mesmo. Né? Pelo menos é o que parecia. Ou o cara disfarçava muito bem. Tá? Mas pra mim ele tava legit, sim. Vamos para o próximo Overwatch, tá? É, eu já pausei aqui a partida. Deixa eu tirar o mouse do meio da tela. Bom, seguinte. Vamos fazer aquela pré-análise que nós fazemos sempre no começo do Overwatch, né? Tá 8x6. Para o time do suspeito, é o 15º round. Ou seja, o próximo round vira o lado, né? Quem é CT vai virar TR, quem é TR vai virar CT. Bom, o suspeito gastou todo o dinheiro, né? Que é uma coisa excelente pra se fazer no final, no último round, né? Ele tá com... Ele tá 13 balas section. A equipe dele tá ganhando. Isso eu já falei, né? Eu estou sendo redundante. Ele comprou colete, capacete, defuse e uma ALP, né? Sem nenhuma granada e nenhuma pistola extra, né? Ele só tem a uspezinha dele ali. Não tem uma DIG, uma 5 e 7, coisa e tal, né? Vamos lá. Round armado pra equipe TR também. Tem uma ALP, uma Scout, uma AK, uma H ali, outra AK. Nossa, eu falei tudo fora de ordem. Qual o sentido dessa ordem que eu falei? Mas ok. Vamos lá, né? Vamos lá. Já fizemos um negócio aqui, né? Vamos ver. Aparentemente droparam pra ele uma... Ah, não. Ele pegou uma USP. Pegou ali o Campanula, né? Deu um HS ali no Campanula. Não era o ALP. Era o Scout do outro time. Meu Deus do céu. Que flicão foi esse? Ele deu outro flicão, mas não acertou o tiro. Vamos ver. Ele sabe que já passou um pra lá. Será que ele vai pegar mais alguém? Não sabemos. Ó, tem o ALP dele se avançando. Ai, quase apareceu ali no cantinho, né? Que eu só sei que ele ia aparecer pelo raio-x, né? Porque, porra... Ó, ele fez... Nossa, essa ban... Tá bom, suspeito. Tá bom. Entendi. Não falei nada. Não vem me xingar, não. Não falei nada. Ai, meu Deus. Eu ainda não falei nada. Bom, os TRs vão tentar entrar ali pelo fundo. Tá os dois últimos TRs vivos ali pro fundo. Eles vão dar de cara ali com um CT. Não sei qual é o CT que tá ali. É o Iceberg. O Iceberg levou um. Tem outro ali pro canto ainda. E mataram, né? Agora vai virar... Virou tudo ali os team, né? Deu change team. Vamos ver. Será que ele tá configurando alguma coisinha? Não sabemos. Ou ele pode estar pedindo os nudes. Aliás, garotas... Mano e nudes. Mentira, calma. Caralho, velho. Se mexe, filhão. Aê, se mexeu. Vamos lá. Eita. E esse Bear Hops, meu amigo? Tá, quer ver? Quer ver? Já vai chegar metendo a bala no maluco ali, ó. Agora... Né, né, né. Isso, corre. Agora o cara já sabe que você tá aí, ô, gênio. Isso, mostra o ombro inteiro. Pegou mais carro aqui. Tá virando nas costas do amigo dele, né? Vamos lá. Mataram ali. O burro matou o pato. O burro matou o campanula. Rush P90. Mano, esse Bunny Hope dele aí não tá legítimo também, velho. Já vou marcar Bunny Hope também. Ele matou o ovelha que tava ali pelo meio, né? Vai matar o cara. Olha o cara do fundo. Opa! Agora ele sabe onde o cara está. Mas o Iceberg matou, né? Vamos olhar. Mano, eu adoro esses caras que pesca, tipo, no meio mesmo, tá ligado? Ele não pesca varando. Tipo assim, é possível você acabar acertando, tá ligado? Mas é muito difícil. Não é um negócio fácil de você conseguir fazer. Bom, ele tá ficando no mesmo lugar que o outro... Do outro Overwatch ficou, né? Ô, bosta. Bom, o último CT tá ali pro bunker. Ele sabe que o CT tá pro bunker, né? Ai! Ai! Quer outra? Então, vamos lá. Ele continua com a Scout. Ele não trocou de arma ainda. Ele tem dinheiro, mas ele não trocou. Mano, eu odeio o cara que fica FK, mano. Opa! Eu pulinho aí, amigo. Ele acertou, né? Mas o cara tava tecadaço. Se bem que foi na cabeça, né? Se o cara tivesse tecado ou não, ia ser um tiro letal. Ele vai fazer a smoke pro B. Mas o time dele tá todo pra ali. Eita, ele errou. Agora que eu vi que ele errou, smoke. Nossa. Deu uma na cabeça do coitado do pato. Que aparentemente tava sem capacete. Porque foi uma só. Ele veio... Ele mirou no cara. Aí, tipo, depois ele tirou a mira. Não, não vou mirar aqui não, né? Ô, porra. Agora o suspeito tá de alpe. Ele pegou o melhor respawn pro fundo, cara. Mas ele deu uma travada ali no bunny hope que ele tentou fazer. Ou pegou um kill ali, mas perdeu 50 de vida, né, filhão? Ó, pegou o cara do meio. É, mano, era round eco pra equipe CT. Então, é bem provável, né? Que os TRs ganham essa. Ó, sabem onde tá o último. Sabem que ele tá com 4 de HP. Erraram. Os dois? Os dois? Ah, não. Alguém acertou um tiro. Deixa... Olha, tem um cara... Um CT com 1 de HP, velho. O Iguana. Mano, nem deu pra ver o cara direito. Com raiz X não dava pra ver quase. E ele viu o cara, né? O cara é bom. O cara é bom. Tenho certeza que esse maluco tá de igual, velho. Tá de igual e tá com o bunny hope ligadão também. Vamos lá. Ponto decisivo. Se os TRs ganharem, é o último round da partida. O que provavelmente vai acontecer, né? Ficaram cegos ali. Opa! Já levou um. Ele sabe que tem outro ali pro canto. Já levou o outro também. Vamos ver. Será que vai ser um 5K do suspeito? Não sabemos. 5K do suspeito não vai ser. O Iceberg já pegou um kill ali pra ele. Falou, opa. 5K aqui não, meu parça. Ó, o suspeito ele já tava positivo, né? Mas agora tá 24 barra 8. Vamos ver se tem ninguém aí, né? Suspeito. Então você não atira, né? Se não tem ninguém, você nem atira. Mano, não sei se vocês repararam, mas ele deu um pulo muito seguido do outro. Normalmente, isso acontece porque tá com o Bunny Hope ligado. Porque o Bunny Hope, ele faz assim. Se você encostou o pé no chão, ele já pula de novo, tá ligado? Ele tem um spam do comando de jump. Ou seja, sempre que você puder pular, você vai pular. O Bunny Hope é ligado aí, né, amigo? Né, amigo? Vamos lá, né? Ah, o Bunny Hope eu já sei que ele tá. O Wauzão eu também sei que ele tá. Ele capturou um Pokémon ali. Antes que alguém comente sobre isso, porque no outro vídeo teve comentário, essa girada aí pode não ser o hack, tá? Normalmente não é, porque quando é o hack, o cara gira mesmo, sem parar. Normalmente, essas giradas aí que ele dá é por causa da Goal TV mesmo. A demo é bugada pra caralho, tá? Então pode ser isso. Vamos lá. Deixa eu tirar o mouse da tela. Sempre que eu pauso no segundo Overwatch, acontece isso. Beleza, acabou o round. Mataram ali o último CT sobrevivente. Então vamos lá. O aimbot, eu não vi prova suficiente pra dizer que ele estava de aimbot. O wallhack, ele tava. O Bunny Hope, ele tava. Auxílio externo, Bunny Hope, coisa e tal. A infração, né, perturbar outros jogadores. Ele ficou aí, fica uns rounds, mas nada que ferrasse mesmo o time dele, né? Então, prova insuficiente. Em alguma parte do vídeo você discorda desse veredito? Então deixa aí nos comentários o tempo em que isso aconteceu. E deixa aí também uma explicação de por que você acha que ele não tá de hack. Ou por que você acha que ele perturbou. Por que você acha que ele estava de aimbot. Sei lá. Se você discorda de alguma coisa, você deixa aí nos comentários. Se você concorda, você também deixa aí nos comentários. É o barato aqui é louco. Enviar o veredito. Mas bom, galera. Então o vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Se você não deixou, você pode deixar ele agora também. Porque eu aceito ele da mesma forma. Como eu disse, se você discorda de alguma coisa, se você concorda, você deixa aí o seu comentário também dizendo o que você concorda, o que você discorda. Ou algo do tipo. Se você vê alguém falando que discorda e você concorda, você fala ali com ele. Ou não, mano. Mas só o seguinte aqui. Lembrando, sempre com educação. Tá bom? Se você discorda ou se você concorda, sempre com educação. Respeitando todos os comentários. Respeitando até mesmo a pessoa que vos fala. Mas então é isso. Um abraço. E fui!